Temos uma janta quentinha. Ah, meu estômago está roncando de fome. Acaso pensa que esta casa é um restaurante, soldado? Olga, não seja deselegante com um soldado, Peixoto. Afinal, ele é a última esperança pra você desencalhar. Eu não estou encalhada. E se este verme é minha última esperança, eu prefiro ficar pra titia. Mas que palavras delicadas, filha, tá logo. Não gosto ouvi-la. Ah, soldado Peixoto, eu deixei a sopa na chapa quente justamente para o caso de você chegar. Olga, seja gentil. Vá pegar um prato de sopa para o soldado. Ah, e coloque dois pedaços de carne. Bem gordos. Doutor delegado, eu sinto que cada vez a sua filha Olga me recebe com mais satisfação. Nem imagina quanto. Vou apertar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ai. A comida me parece um pouco morna Não pode esquentar mais um pouquinho? Oh não, soldado, eu tenho certeza de que vai achá-la bem quente Ué, ele queria a janta quente, eu tenho jeito para esquentar mais Filho, vai deitar, vai? Daqui a pouco a mamãe vai até o seu quarto te cobrir e te dar um beijo de boa noite Agora que você está oficialmente noiva, que já está de casamento marcado Me diga uma coisa, você conversou com o Danilo sobre o Tunico? Não, mas o Danilo sabe que o Tunico é filho dele Eu não falei ainda porque eu não quero pressionar Mas eu queria entender porque o Danilo nunca tocou no assunto Embora goste do menino E também pelo Tunico, que deve saber aos poucos Mas sabe, Aninha, olhando assim, você, o Tunico, o Danilo O Danilo não parece saber Eu já disse, dona mocinha Na época, eu contei tudo para a tia dele Eu disse que eu estava grávida Foi por isso que o Danilo mandou me jogar em tinta verde Para se afastar de mim Porque ele não queria assumir o filho Aninha, mas... E se aquela tia não contou nunca nada para o Danilo? Impossível Então agora que ela voltou Você pode conversar com ela E saber ao certo se ela contou a verdade ao Danilo Eu não sei se eu devo perguntar Ou se é melhor esperar o casamento para tocar no assunto Você tem medo de perguntar a ela, não é? Medo? Porque bem no fundo Você tem dúvidas sobre se ele sabe ou não Mas prefere acreditar que ele não sabe Já que ele nunca se comportou como pai Então, mocinha Vai acabar dando tudo certo Aninha Chegou a hora de você ter coragem Vá conversar com dona Bárbara Olhe bem para ela E pergunte se naquela ocasião Ela contou toda a verdade ao Danilo Tenha coragem É melhor saber a verdade logo E Aninha Qualquer que seja a resposta Não fique triste Porque de uma coisa, Aninha, eu tenho certeza O Danilo te ama Ele te ama de verdade E vocês dois Vocês serão felizes juntos E vocês dois